Um amor infinito Pra você procurei Um lugar mais bonito Pra você eu sonhei Com meus sonhos de paz Pra você me guardei Demais Demais Se você não lutar O que é que eu faço da vida? Não sei mais procurar Alegria perdida Eu não sei nem porquê Fui gostar tanto assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Ah, voltava sim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Pra você eu guardei Um amor infinito Pra você procurei Um lugar mais bonito Pra você eu sonhei O meu sonho de paz 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 Obrigada.